Música Estamos de volta com você hoje refletindo sobre João capítulo 3 aonde este homem, João Batista fala convém que ele, Jesus, que o Messias, que Deus venha crescer e que eu venha diminuir falamos da importância do reconhecimento falamos aqui que é importante haver rendição a Deus para que ele cresça é importante sermos obedientes a Deus para que ele prevaleça e cresça nas nossas vidas mas é importante também dentro dessa questão da obediência abrir mão de algumas coisas que nos fazem maiores do que nós verdadeiramente somos o orgulho ele tem a capacidade de nos enganar porque o orgulho é um pecado e o pecado do orgulho, qualquer pecado ele tira de nós assim, ele nos cega e nós estamos cegados pela presença dele em nós a gente não percebe ele nos engana, ele tem a capacidade de enganar e quem está ludibriado por ele pego por ele não está vendo o seu erro e muitas vezes o orgulho está presente nas nossas atitudes de maneiras que a gente não percebe uma delas uma das evidências do orgulho na minha vida e na tua é quando nós criticamos os outros quando nós julgamos os outros quando nós pontamos o dedo para os outros e nem sempre a gente ponta com o dedo a gente ponta dentro de nós a mente está pontando o coração às vezes você está lá quietinha sorrindo para aquela pessoa né olhando para ela olhando para aquela pessoa mas o teu coração está criticando o nosso coração e aqui está falando para nós de que a crítica o julgar quando eu critico alguém e eu julgo alguém eu não estou diminuindo o meu eu está aumentando por que que o meu eu aumenta quando eu julgo e critico alguém porque quando eu julgo alguém eu acho me acho sempre mais eu estou julgando alguém porque eu estou me achando melhor quando eu critico alguém na minha mente critico uma pessoa o que ela faz o que ela fala como ela age eu estou criticando ela e julgando ela eu estou me achando mais importante eu estou me achando mais certa mais correta eu estou me achando superior mas eu sei melhor eu faço melhor porque fulano faz dessa maneira fulano fala sim fulana age assim então a crítica e o julgar é muito perigoso porque elas são evidências do orgulho na nossa vida elas nascem do orgulho então o orgulho em nós não nos faz diminuir o orgulho sempre vai tufar crescer a gente vai sempre querer o pedestal está em evidência querer ser maior e é difícil diminuir quando o orgulho está dentro do nosso coração então temos que matar o mal pela raiz para que nós venhamos dizer como disse João ah convém que ele cresça e eu diminua isso quer dizer eu tenho que abrir mão do orgulho na minha vida e abrir mão do orgulho é abrir mão da crítica abrir mão do julgar abrir mão sabe de ter aquela atitude de que eu tenho estou certa o tempo todo uma pessoa que tem a opinião a minha opinião é a opinião o que eu falei está falado como é que eu vou diminuir e Cristo crescer quando eu tenho essa atitude de que sempre eu estou certo de que a minha opinião é esta e a opinião de Cristo e a palavra de Cristo está entendendo então é isso que nos faz crescer é quando nós nos achamos dono da verdade estamos certos em tudo argumentamos com todo mundo porque é da minha maneira é eu que estou certo e entramos em argumentos em brigas sabe porque que gera argumentos e brigas e discussões no seio de uma família tem o nome orgulho cada um se acha certo cada um se acha dono da verdade cada um acha que a sua opinião é a certa então ali nós temos que entender temos que diminuir temos que abrir mão e entender que outros também tem a opinião certa tem a maneira correta de ver e não só a minha uma outra coisa também para nós entendermos que nós não diminuímos e nós somente tufamos no nosso orgulho quando nós não perdoamos a falta do perdão é direcionada ao nosso eu ferido quando nós não perdoamos nós estamos dizendo o meu eu mas eu não merecia essa dor eu não merecia essa afronta olha como que o eu está sendo exaltado como o eu está sendo colocado no pedestal ele está crescendo? está não está diminuindo e a Bíblia diz convém que esse eu diminui para que Jesus cresça o amor dele a vida dele então a falta de perdão é uma evidência de que o meu eu está tufado eu não merecia eu estou ferido eu tenho toda razão eu fui ferido muito eu não posso o nosso eu fica no trono mas quando o Espírito Santo quebranta o nosso coração o nosso eu começa a reconhecer quebrantamento gera reconhecimento é difícil uma pessoa dura reconhecer que ela está errada reconhecer o seu erro reconhecer que ela precisa diminuir ela está dura demais então vamos orar e pedir ao Espírito Santo hoje que ele nos faça quebrantado quebranto o meu coração porque na dureza eu nunca vou perceber eu nunca vou reconhecer mas quando eu deixo Deus me quebrantar e Deus tirar a dureza do meu coração quando eu deixo Deus ser Deus na minha vida e quebranta aquela dureza aí eu vou perceber quão dura eu sou quão impenitente eu sou o quanto preciso perdoar as pessoas com generosidade com amor tudo isso nasce tudo isso acontece quando o meu coração está quebrantado mole macio coração duro nunca vai diminuir mas o coração quebrantado nele a possibilidade de reconhecer de se render de obedecer de ver quem ele é é necessidade de ficar pequeno de diminuir cada dia mais então o quebrantamento no nosso coração aqui João Batista era quebrantado obediente se rendia tanto que era um processo ele começou mas ele reconheceu cada dia eu preciso mais porque que ele falou isso porque ele reconheceu porque ele detectou orgulho no coração dele porque João Batista não era Deus João Batista era humano como você é humana como Abraão era humano como Jacó como Isaac como todos aqueles patriarcas homens de fé sim mas humanos você é uma mulher de fé você é uma mulher de Deus você é um homem de Deus eu sou uma mulher de Deus somos de fé mas somos humanos então nós temos que reconhecer na nossa caminhada que nós temos que diminuir que nós temos que ficar pequenos tem que cair a ficha em nós é não eu dizer para o outro olha minha irmã você tem que diminuir é fácil pontar o dedo e falar que o outro tem que diminuir eu acho que que quando a gente fala isso tem três dedinhos pontando para mim primeiro que eu tenho que diminuir que eu tenho que abaixar a crista que eu tenho que abrir a mão do orgulho na minha vida porque o orgulho uma das evidências do orgulho é a falta de perdão evidência do orgulho é a crítica e a inveja a crítica e julgar que são frutos da inveja a inveja então quando eu diminuo tem possibilidade de toda aquela inveja crítica sair da minha vida ela ser colocada ela ser tirada ela ser eu ser limpo eu ser cheio da graça e Cristo vai crescendo em mim vai pegando espaço maior na minha vida ele vai crescendo quanto mais eu diminuo mais ele pode crescer quanto mais grande eu estou ele não pode crescer em mim porque eu estou toda cheia do eu o que Deus vai ocupar se o meu eu se o meu coração não tem espaço para ele porque o eu está ocupando todos os espaços e quando eu falo o meu eu ocupar espaço está ocupando a minha agenda o espaço do meu tempo é eu tudo em volta da minha vontade meu tempo meus planos minha família meu trabalho até o ministério o meu ministério o ministério não é meu e nem teu é Deus que lhe deu ele é o dono de tudo e aqui João Batista reconheceu sabe eu tenho que diminuir todos os dias e é um processo você não diminui de uma vez agora Jesus faz a obra uma vez por todas todos queríamos né que Deus pegasse a gente e toma a benção não é Filipenses 1 versículo 6 fala que aquele que começou uma boa obra em você ele é fiel para completar cada dia ele completa cada dia ele faz mais cada dia eu vou diminuir mais cada dia eu vou reconhecer mais cada dia é necessário que ele cresça mais na nossa vida então é um reconhecimento que você e eu fazemos é uma decisão que você e eu tomamos e que nós sejamos hoje sensíveis e que haja quebrantamento em nós porque para eu diminuir eu tenho que abrir mão do orgulho na minha vida o orgulho que gera crítica que gera o julgar que gera o apontar de dedos que gera a falta de perdão que gera a injustiça e a maldade que gera a inveja que gera a ganância que gera a insinceridade a mentira todas as coisas nascem do pecado do orgulho e nós possamos dizer Senhor eu reconheço e eu quero que tu sejas grande seja visto convém que tu cresças a tua santidade o teu amor a tua paciência o teu caráter a tua vontade teu plano mesmo em mim na minha vida e assim o meu eu a minha vontade o meu querer vai diminuindo tem uma música que traduz isso que é do Nani Nascimento Nani Azevedo perdão e ele fala como né como na mão eu tenho que descer Senhor quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar descer é diminuir é ficar pequeno isso é tão necessário para que Cristo seja visto em nós é um processo e é um processo muitas vezes doloroso diminuir e ficar pequeno não é gostoso requer crucificar o nosso eu é o que Jesus diz aqui João Batista está falando essas palavras convém que ele cresça e diminua Jesus vem depois dele e diz semelhante se você quer ser o meu discípulo e me seguir você vem me seguir mas toma a tua cruz e siga-me o que é tomar a cruz é matar o meu eu é crucificar o meu eu é abrir mão do meu eu das minhas vontades do meu querer sabe do meu orgulho isso é carregar a cruz e seguir Jesus é deixar Jesus trabalhar continuamente constantemente o meu eu o meu interior interior a questão de diminuir não é algo exterior você pode fazer aparência de diminuir com atitudes cabeça isso não é o que conta não é atitudes evidências do exterior de você falar algo ou agir porque não é o exterior que vale é o que vem de dentro é do interior que vale o nosso a nossa rendição o nosso diminuir sabe a nossa a humildade que Deus quer não é exterior é dentro é aqui dentro começa aqui é no meu coração é quando eu abro mão é quando eu peço perdão não somente a Deus as pessoas também eu me humilho diante de Deus quando eu me humilho diante das pessoas eu me rendo a Deus quando eu me rendo a elas eu sou obediente a Deus quando eu obedeço as pessoas você está entendendo? tem ali uma a gente quer desligar as pessoas não a prova da minha humildade com Deus está com as pessoas é ali que nós somos testados é ali que nós temos que vencer é ali que a gente tem que passar no teste amém? e é isso que Deus quer pra nós pra que nós venhamos a dizer de coração aleluia de todo o nosso coração dizer ah Senhor convém que tu cresças em mim que tu fica bem grande e que eu cada dia fique menor e eu diminua é isso que Deus quer pra nós amém? palavra do Senhor reflita hoje abra tua Bíblia em João capítulo 3 versículo 30 palavra de Deus hoje aos nossos corações amém? nós vamos agora pro intervalo e vamos voltar orando com você e orando por você também eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém